Paulo Guedes está mesmo sem moral em Brasília e atacá-lo é a mesma coisa que bater em cachorro morto. Até o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez um ataque a Paulo Guedes, que na verdade foi uma revanche, porque Guedes estava atacando o Rodrigo Pacheco e agora tomou uma lapada. Fora que no fim do mês Guedes vai ter que ir até o Congresso prestar esclarecimentos sobre as suas empresas offshore, que por consequência da alta do dólar, o patrimônio do Guedes aumentou em quase 100%. Mas mesmo com toda essa situação complicada, Paulo Guedes vai continuar no governo Bolsonaro até o final. Vamos trazer tudo para você no vídeo de hoje, óbvio, mas antes eu peço o seu like. Clique no botão de gostei, deixe essa força para o canal e hoje é dia de vídeo para os membros, então nós teremos uma história política hoje super especial, são dois vídeos no mínimo por semana, por apenas R$1,99 por mês. É muito barato. Mas vamos contextualizar, porque esse ataque do Pacheco ao Guedes foi um revídio. Porque vocês sabem que o Pacheco, assim como o Arthur Lira, eles chegaram às presidências de suas respectivas casas com o apoio do Palácio do Planalto. Lira está lá, extremamente subserviente ao governo Bolsonaro, inclusive está tentando desatar algumas arestas para que Bolsonaro se filie ao PP, que é o partido de Lira, o partido de Ciro Nogueira e o partido do Ricardo Barros. O Pacheco, diferentemente do Lira, quer mostrar que o Senado tem ali a sua dinâmica própria, quer mostrar uma certa independência à Câmara dos Deputados. E também porque Pacheco tem pretensões eleitorais. Ele não sabe se ele vai se filiar ao PSD, como deseja Kassab, ou se vai permanecer no DEM, porque o DEM vai se fundir ao PSL e vai surgir aí um mega partido com uma super estrutura. Então Pacheco está um pouco aí indefinido com relação ao seu futuro. Mas como ele só precisa disputar uma nova eleição em 2026, o caminho para disputar 22 na presidência da República está aberto e Bolsonaro olha Pacheco como sendo um adversário eleitoral. E como a gente tem falado aqui no canal, diferentemente de Lula, que tem um poder indireto sobre Bolsonaro, porque o Lula não vota, o Lula não faz política. Quando eu falo em fazer política, fazer políticas públicas. O Lula ainda influencia indiretamente parlamentares, mas o Pacheco atua diretamente na política, porque ele é o presidente do Senado. Então ele é um adversário poderoso de Bolsonaro. E ele tem sido atacado, obviamente, pelo Arthur Lira, que não quer algumas votações, então ele joga essa responsabilidade para cima do Pacheco, para não ter que distribuir as emendas do relator, aquelas emendas que vêm via gabinete paralelo, ou orçamento paralelo. E o Paulo Guedes também está numa situação complicada, porque Guedes é um incompetente, todo mundo sabe disso. A não ser que é para levar o dinheiro lá, Brasília, sabe-se lá de onde, em paraísos fiscais. Isso, Guedes, é muito bom. Olha, para viajar com dinheiro, não existe nada melhor do que Paulo Guedes. Se ele quiser viajar com o meu dinheiro também, ele pode viajar, contanto que eu tenha bons rendimentos. E o Guedes também tem jogado a culpa no Pacheco, por conta das reformas que não passam. Entre elas, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é a grande esperança que o Bolsonaro tem para reverter o jogo político-eleitoral para 2022. O Auxílio Brasil é o programa que vai surgir no lugar do Bolsa Família, porque a esperança que o Bolsonaro tem de reverter a rejeição que ele tem nas classes D e E, ou seja, pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza. Aqueles que estão, infelizmente, tendo que fazer garimpo de ossos e pelancas porque não conseguem nem mais comprar ovos. E a situação do país está, de fato, desesperadora. Mas Guedes diz que a culpa de não sair o Auxílio Brasil é justamente do Pacheco. E ele falou assim, não sair o Auxílio Brasil, votar contra as reformas para aprovação do Auxílio Brasil é uma questão desumana. Mostra uma desumanidade terrível. Se você votar contra o Auxílio Brasil, porque ele faz cinco asmozinhos, né? Você está sendo extremamente desumano, porque nós vamos ter aí um crescimento em W. E aí o que aconteceu? Sabendo que Guedes está fraco, Pacheco veio e deu uma lapada no ministro das bochechas ou o ministro bochechinha. Olhem só, para Pacheco, condicionar a reforma tributária ao Bolsa Família é medida politiqueira. É uma reação direta a essa declaração do Paulo Guedes, falando que se não aprovar a reforma tributária, condicionando ela ao Auxílio Brasil, é uma questão desumana. Declaração do presidente do Senado é um recado claro para Guedes, que defende que a tributação de dividendos bancará o novo programa social. Até o Pacheco está dando porrada no Guedes. Até o Pacheco. Guedes, pede demissão, cara. Não resta mais nada que você possa fazer no governo. Até o Pacheco, que é o fint do American Pie, está batendo no Paulo Guedes. Vamos abrir aspas para ele. Foi em um evento na CNI, o Pacheco falou o seguinte. Não me parece razoável nós discutirmos um novo modelo de imposto de renda no Brasil a pretexto de que essa é a condição sine qua non única para se ter um Bolsa Família no Brasil. E ele nem falou Auxílio Brasil, hein? Nem falou Auxílio Brasil. Claro que é uma palavra muito bem colocada do Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente do Senado. Ele sabe o que ele está falando, né? Nós temos que buscar alternativas. O Bolsa Família é fundamental. Ele falou Bolsa Família duas vezes. Ele não falou o nome do programa que está substituindo o governo. Muito esperto, né? Muito esperto. Mas temos que ter a criatividade de saber que há uma arrecadação muito elevada no Brasil hoje. Que nós temos fontes de recursos para isso e temos outras medidas que são capazes de fazer valer como fonte de custeio para o programa Bolsa Família. Terceira vez que ele fala Bolsa Família ao invés de falar o nome do novo programa. E ele continuou. Não podemos colocar no colo do Congresso Nacional esta responsabilidade de aprovar algum projeto estruturante como condição para algum programa social que tem apelo popular eleitoral. Mas Guedes está jogando a culpa no Congresso. E o governo Bolsonaro, ele faz isso desde o início, pessoal. Quando Flávio Bolsonaro, ele foi eleito senador, lá em 2018 ainda, ele falou que o governo teria uma cara nova. Ele falou isso. Nós vamos ter... Nós vamos dividir a responsabilidade com o Congresso. Nós vamos fazer isso. Vai ser um governo diferente. E, de fato, eles cumpriram. Bolsonaro não faz absolutamente nada. É um preguiçoso. E ele joga a responsabilidade toda para cima do Congresso, como está fazendo agora. Esse foi o modelo de governo de Bolsonaro. Um presidencialismo de corresponsabilidade, podemos colocar assim, entre aspas, né? Então, nós não fazemos nada e vocês fazem tudo. É isso que é a ideia do governo Bolsonaro. E agora Paulo Guedes está jogando a culpa para o Congresso Nacional. Opa, a culpa não é minha, tá bom, Bolsonaro? A culpa não é minha, é culpa do Pacheco, que é um eleitoreiro. Igual o Guedes estava com medo da tena, ele tem medo do Pacheco também. Aí começou esse jogo de empurra-empurra do Guedes e o Pacheco. O Guedes, ele não sai do governo porque o Bolsonaro não tem outra pessoa para colocar lá. Sim, e o Bolsonaro falou recentemente, olha, se for para trocar o Paulo Guedes por alguém que tenha o mesmo pensamento dele, eu vou deixar o Paulo Guedes. Agora, se o Bolsonaro for trocar o Guedes para colocar o ministro mais gastão, como o ministro do desenvolvimento regional, o Marinho, aí pode ter uma complicação, porque o mercado, que já está por um fio com o Bolsonaro, não quer que os gastos públicos aumentem nesse momento. Na verdade, não querem que aumente, tá? Mas nesse momento seria péssimo. Então, permaneça com o Guedes, porque a gente já conhece esse banana e não mude absolutamente nada, porque caso contrário, a sua situação pode piorar ainda mais se vocês sabem que o mercado entre Lula e Bolsonaro vai preferir o Lula. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profileo, também no Twitter, arroba Profileo Oficial, e se inscreva aqui também no canal.